A duplicação da ponte sobre o Arroio Saraguá, que liga os municípios de Lajeado e Santa Clara do Sul, era há muitos anos aguardada pela comunidade. Nesta terça-feira, o governador José Ivo Sartori inaugurou a obra que vai beneficiar os moradores do Vale do Taquari. Era muito apertada a ponte, era uma tranqueira também, muito acidente. A gente passava ali por ladeirada a pé, era um perigo quando passava o caminhão. Aí agora acho que melhorou agora. A ponte, localizada no quilômetro 1,3 da ERS 413, tem agora 30 metros de extensão e 5 de largura, com capacidade de até 45 toneladas. Mais de 35 anos a obra esperada, ligando duas comunidades da mais alta importância, que tinha problemas técnicos e históricos, tinham problemas contratuais, problemas legais, que pela determinação da secretaria e do governador Sartori foram superados. As obras de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dyer, tiveram um investimento de cerca de 815 mil reais, oriundos de recursos da contribuição de intervenção no domínio econômico, e iniciaram no mês de agosto. Mesmo com todas as dificuldades, a gente mostra que a gente não ficou parado. Chegamos a mais de 2.500 quilômetros de estradas recuperadas no Rio Grande do Sul.